Um certo dia eu estava meditando No sofrimento de Jesus, meu Salvador E pela fé eu fui olhando e vendo Ele Sofrendo dores num carvário de horror Vi um madeiro que seguia sobre a terra E nele estava pendurado o meu Jesus Ensanguentado, cabisbaixo e não falava Porém aos homens transmitia a sua luz Vi em seu corpo as chagas que lhe fizeram Os seus agoses sem nenhuma compaixão Uma coroa de espinho lhe ofertaram E vi os cravos transpassados em cada mão Vi em conjunto todos estes ferimentos Jorrando sangue, carmezinho, espiador Eu ouvi de perto uma voz que me dizia Olha desperta, veja aí teu Salvador E eu escutando aquela voz que me falava Me apontando o inocente sofredor Cheguei mais perto e observei em torno dele Crucificado em cada lado um malfeitor O da esquerda criticava de Jesus E o da direita implorava o seu perdão Eis a resposta de Jesus, meiguei suave Hoje mesmo eu te darei a salvação E logo após disse Jesus, eu tenho sede E deram o vinagre numa esponja ao Salvador E ele provando não pude suportar E eu meditava na aflição do meu Senhor Naquela hora meu Jesus dizia ao Pai Agora entrego meu Espírito em tuas mãos E em voz alta deu o brado da vitória Está consumado o meu Pai a salvação Após o brado ele engrinou sua cabeça No mesmo instante Jesus Cristo expirou No mesmo dia foi levado à sepultura Mas com três dias meu Jesus ressuscitou E apresentou-se ressurrecto aos seus discípulos Desafiando este mundo de ilusão Todo poder foi dado a mim no céu e na terra E de pregar que eu sou o rei da salvação Mas Jesus deu esta missão aos seus discípulos E disse, diz para que possas vencer Desde de já ficar em Jerusalém Até que sejam revertidos do poder Mas Jesus disse estas palavras e foi subindo E uma nuvem lá do céu o recebeu E vi dois anjos me dizer como estás vendo Ele há de vir para buscar um povo seu Oh glória a Deus Glória a Jesus A maravilha